Novidades também, você vai encontrar lá no brunãocomumelo.blogspot.com Beleza? Fala rapaziadinha! Olha o que eu escondi aqui. Aqui é o Brunão. Ei, mais um unboxing! Sim, é... Hoje tem unboxing de itens que eu comprei na Amazon Prime Day aqui do Brasil. E foi uma coisa de emoções fortes. Um momento de emoções fortes. Mas deu tudo certo, graças a Deus, até o momento, né? E vamos começar aqui pelos itens bacaninhas. Vamos começar pela ordem que chegou os itens. A primeira coisa que chegou esta maravilha Que foi o revista pôster do Resident Evil 3 Coisa mais linda Eu tinha achado na banca Mas... O que aconteceu? Quando eu fui comprar, eu achei na banca um dia Quando eu fui comprar no outro dia, não tinha Então eu comprei Na Amazon Prime Day Só que O valor era o mesmo A vantagem que eu tive Foi frete grátis Olha só Fala aqui, tem umas imagens Eu não vou conseguir mostrar aqui Eu vou fazer umas outras imagens Que aí vocês vão conseguir ver O pôster dele no chão Tá vendo aqui, tem um pôster aqui Então Eu vou colocar imagens aí depois O nosso mozão Deixa eu ver se consigo focar ali Sasha Zotova E... Cara, tem uma coisa bem legal também Que a Editora Europa Colocou uns modelos aqui Que talvez... Então, eu achei O do Crash 4 Aqui eles estão mostrando O Crash Team Racing Tem o GTA Talvez eu compre Esse modelo aqui do Cyberpunk Resident eu já tenho E só Então, o primeiro unboxing Foi do Revista pôster do Resident Evil E aí, o segundo item Chegou Por que eu demorei Pra fazer esse unboxing? Porque foi chegando uma coisa por dia Uma coisa de cada Foi uma coisa que eu Não comprava Na verdade, eu comprei um tempo atrás Deixa eu colocar aqui do lado Mas Esse modelinho Aqui É... Eu... Eu... Estava na caça Estava vendendo Na lojas americanas Mas Eu não consegui achar E aí Eu Vi na Amazon Não estava no precinho Estava um pouquinho caro Mas Eu comprei Mais um modelo De Hot Wheels É um modelinho Eu até achei difícil De encontrar Na americanas Ainda mais Nessa Pandemia Tá muito difícil De comprar miniatura Eu comprei uma Faz uns dias atrás E eu tive até um probleminha Com o meu Cartão de crédito Mas Eu consegui resolver Com o vendedor Uma pessoa muito Gente boa Que eu recomendo E Aqui não tem mais nada E aqui está A Mini Do Vou tirar isso para o lado A Mini Da Hot Wheels Modelo Da Fórmula E Olha só Temos aqui Modelo Da Fórmula E A fórmula De Carros Elétricos Certo A fórmula E É o Geração 2 Esse aqui é o Modelo Oficial E Eu já tinha o do Robo Race Que você encontra Fácil Na lojas americanas Né Eu não vou Abri-la Por enquanto Mas eu vou tentar Mostrar Os detalhes Dela Deixa eu só dar um Foco Aqui Tá vendo Então Cara Um modelinho Lindo 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 Fórmula E Modelo Geração 2 Tinha aí Os brasileiros Felipe Massa E Luca de Grasse E Cara Um modelo Lindo demais Cara Isso é louco Importado Importado Esse aqui Não tem nem Escrita em Português É um modelo Importado Teve gente Que comprou Na Até que Deu rasgadinho Aqui Teve gente Que comprou Na Na lojas americanas Mas eu não achei O Terceiro Item Eu quero fazer Uma reclamação Aos correios Porque Olha só Veio Um regaço Veio A Caixinha Veio A embalagem Toda detonada Tô vendo O plástico Do jogo Aqui Era um jogo Que eu queria Faz tempo E Estava No precinho Estava No precinho E aí Eu comprei Vou ter que tomar Um cuidado Extremo Porque Se você Ouvir aqui O disco Está solto Porque o Correios Não teve Cuidado Todo mundo Sabe Como que é Como que os Caras de Correios Trabalham E aí Veio Days Gone Finalmente Comprei Days Gone E Agora Eu vou Jogar Esta Delícia Vamos Dar uma Olhadinha Aqui Deixa eu Aproximar Mais Um jogador 46 Giga Tem Legenda Em Português Francês Espanhol E é Isso Aí Vamos Fazer O Unboxing Dessa Delícia Se você Ouvir Uns Não é Minha Barriga Vai Dar Uma Baita Chuva E E Aí Vai Tá Um Barulho De Raios E Trovões Certo Vamos Deslacrar Primeiro Tomar Aquele Cuidado Para o Disco Não Pular Da Minha Mão Certo Opa O que Tá Acontecendo Aqui Vamos Lá O disco Está Suspenso Descone Bonitinho Vamos Ver Se Não Tá Arranhado Veio Arranhadinho Vamos Torcer Para Esse Arranhado Não Estragar Minha Jogatina Vamos Torcer Ah É Cola Estou Limpando Aqui Com a Camisa Saiu Foi Só Um Pingado De Cola Então Ufa Não Veio Codiguinho Não Veio Nada Não Veio Nada Nada Só que Nada Nada De Nada De Nada Veio Nada Mais Aqui Mais Um Jogo Mundo Aberto Zumbi Sobrevivência Para Coleção Vamos Deixar Ele Aqui No Cantinho Esse Aqui Nem É Tão Esperado Né Não É Tão Extraordinário Assim Né Mas Eu Estava Precisando Porque Vou Fazer Uns Projetinhos E E Vou Fazer Uns Projetinhos Aí E Vai Envolver Na verdade Eu já Tinha Ferramentas E E O Que 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 Vou Fazer Eu Quero Eu Precisava De Ferramentas De Por Exemplo Chave Eu Precisava Vou Falar O Que É É Um Kit De Chave De Precisão O Projetinho Vai Envolver Um Notebook Notebook Usado Que Eu Tenho Aqui Antigaço Tá Parado Olha Aí Um Joguinho De Chave De Precisão Tá Vendo É Realmente Eu Precisava Desse Modelo De Chave Uma Pinça E Essas Películas Aqui Diz Que É Para Celular Mas Dá Para Você Usar Para Informática Também Eu Tava Precisando De Um Desse E Então Vai Ser Bem Útil Para O Meu Projetinho Vai Tem Uma Ventosa Aqui Não Sei Para Que É Beleza Certo Bom Esse Foi O Mega Unboxing Compras Da Amazon Prime Day É A Revista E o Days Gone Foi Frete Grátis Que Eu Sou Filhado Da Amazon Prime Já A Chave De Precisão E A Miniatura Teve Um Frete Zinho Cara Foi Os Dois Acho Que Saiu Dez Reais De Frete Aqui Se Não Me Engano Acho Que Doze Então Não Foi Muito Caro Tive Um Probleminha Com Cartão De Crédito Mas Deu Certo Graças A Deus Tanto Cada Vendedor Quanto A Amazon Resolveu Um Problema E Eu Quero Saber O que Você 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 Comprou Na Antecipação Do Black Friday Da Amazon Prime Day Beleza Se Você Gostou Dá Um Like No Vídeo Inscreva Se No Canal Vai Ter Jogatina Vai Ter Live Do Days Gone Esperem Que Vai Ter Live Vai Ser Bem Legal O Projetinho Eu Vim Em breve Eu Vou Tentar Fazer Se Eu Consigo Fazer O Projetinho E A Miniatura Eu Estou Pensando Em Voltar Com Quadro De Miniaturas Mostrando Também Que Minha Coleção É De Carro De Corrida Eu Mostrar Também Tanto Na Vida Real Quanto Na Minha Coleção Os Modelinhos Beleza E Aparece Lá No Brunão Cogumelo .blogspot.com Que é Meu blog Tem Tudo Lá Beleza Pode Me Encontrar Lá Com Redes Sociais E Por Aí Vai Valeu Galera Valeu Até A Próxima E Tchau Tchau